Bom, os lindões Cruiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar de Dark da terceira temporada de novo, de novo, estão saindo vários vídeos aqui no canal, mas esse vídeo é muito especial, principalmente porque eu trouxe o Caio Gomes, que é físico, ele já esteve aqui no canal falando sobre o paradoxo de bootstrap e hoje a gente vai falar sobre o entrelaçamento quântico ou o emaranhamento quântico, como tá na série, né? E aí, Caio, obrigada por estar aqui de novo. Obrigado, Nath. Não, agora o prazer é todo meu e agora eu posso falar mais da terceira temporada, que agora eu já vi. Foram oito horas sentadas direto, mas agora eu posso falar. Então, pra quem não me conhece de nome, eu tenho um canal que é o Físico Turista, onde eu falo de física, de tecnologia, matemática, estatística e muita gente acaba não ligando a voz à pessoa, mas eu sou o Caio Gomes, lá do time de ciência do Nerdcast, que ajudou em diversos roteiros do Nerdologia, do Nostalgia e outros canais que aí querem falar de ciência, o pessoal acaba me conhecendo por esses outros trabalhos que eu faço por aí. Então, sim, a voz parece, então é aquele mesmo cara mesmo. Mas ó, antes eu queria pedir pra vocês deixar aí o gostei já, se inscrever no canal, se inscreve nos dois canais, o link dele tá aqui na descrição. Apesar de Dark introduzir os conceitos aos poucos, nessa terceira temporada a gente teve um novo conceito introduzido e a percepção que eles já estavam ali desde o início, a gente só não tinha percebido e nessa terceira temporada a gente conhece o emaranhamento quântico, que eu vi que deixou algumas pessoas um pouquinho confusas pra entender, por exemplo, como que a Cláudia tinha morrido, mas ela tava viva. E esse vídeo vai te responder tudo, inclusive, sobre o conceito e como que ele foi usado na série. Caio, conta um pouco pra gente o conceito real do emaranhamento quântico. Na primeira e segunda temporada, Dark abordou alguns conceitos de física, ou de viagem lógica na viagem do tempo, a gente falou no outro vídeo sobre bootstrap, a gente falou no outro vídeo sobre autoconsistência e coisas assim. Então a física, ela era razoavelmente boa no que eles estavam falando nas outras temporadas. Nessa terceira temporada eles tentaram expandir um pouco e daí tiveram alguns errinhos na física que apareceram ali, a gente vai poder até falar um pouquinho sobre isso. E um deles, em especial, é esse do emaranhamento quântico, porque eles chamaram de emaranhamento quântico outra coisa. Então o que eles falaram ali era outra coisa que não era emaranhamento quântico. E daí isso que a gente pode até explicar pra vocês aqui. O grande conceito que eles falaram, que eles usaram, nessa terceira temporada, é o da sobreposição de estados quânticos. Então, basicamente, a sobreposição é uma característica especial da mecânica quântica, onde um objeto consegue viver, consegue se estabelecer, entre aspas, com duas características aparentemente contraditórias, e ele evolui com as duas simultaneamente. O exemplo clássico disso é o que provavelmente todo mundo já ouviu, que é o do gato de Schrodinger. É, eles até explicaram no episódio 7, eles começam mostrando o experimento. Isso, eles começam mostrando como é que seria uma ilustração do experimento do gato de Schrodinger. Então, a ideia é o seguinte, você pega um gato, você coloca dentro de uma caixa, você coloca um material radioativo lá dentro e liga no computador Geiger. E aí você faz o seguinte, se o computador Geiger detectar a radiação, ele quebra o material radioativo e o gato vai morrer. Se ele não detectar, ele não quebra e o gato vai viver. Como você fechou a caixa totalmente, você que tá do lado de fora, quando você olha pra caixa, naquele momento você não sabe se o gato está vivo ou morto. Aquilo é um evento randômico que a gente não tem como controlar. Então, quando você olha de fora, você pode falar assim, ah, o gato está vivo ou morto e não existe nada que eu possa fazer pra poder descobrir. A coisa interessante, isso que é importante falar, você pode falar assim, pô, mas o que tem de especial nisso? Quando eu abrir, eu vou descobrir se ele tá vivo ou morto e vou resolver a questão. A coisa interessante na quântica, enquanto você não faz observação, enquanto você não interage com aquilo, os dois estados vão estar ali sobrevivendo, mas eles vão estar evoluindo como se ambos fossem verdade. É como se você fizesse um estudo sem ter a certeza naquele momento. Você, tipo, considera os dois cenários. E é isso que é mais interessante. Não é só que você considera os dois estudos separados. O sistema vai evoluir como se os dois tivessem passando por tudo aquilo. No caso do gato, não é tão fácil. Mas a gente vê isso com partículas quânticas, que elas têm dois estados que são contraditórios, mas você vê que a evolução final, o resultado final que você mede é uma interação dos dois. Então é como se a partícula tivesse, naquele tempo que você não observou, vivido os dois estados o tempo todo. Os dois estados meio que vivem simultaneamente e um interfere com o outro. Eles teriam a percepção, o caso? Tipo assim, o Jonas que foi pro porão e o Jonas que foi pro mundo B, eles teriam consciência do outro? Eles poderiam interagir um com o outro. Vamos falar assim, entre aspas. Que é um pouco, e isso trazendo de volta, é isso que eles quiseram utilizar em Dark. Então eles falaram o seguinte, ao invés de você ter só um universo circular, onde eles estavam lá naquele paradoxo de bootstrap, você na verdade tem duas situações, onde você tem os dois mundos que são interligados, mas daí você tem simultaneamente duas histórias, uma onde o Jonas morre nas mãos da Marta, e outro onde ele não morre e ele vai pro futuro. E aqueles dois futuros sobrevivem simultaneamente. Daí que é a loucura que é engraçado você pegar e entender. Porque o Stranger, o Jonas velho que aparece na primeira temporada, ele conversa com o Jonas novo, apesar de cada um ser uma das time partes diferentes desse sistema. Um é o Jonas que vai morrer e o outro é o Jonas que não morreu, e eles estão conversando e um interfere no outro. O Jonas que você vai morrer só morre porque o Jonas do lado que não vai morrer conversa com ele. Então os dois lados que são contraditórios, um ele morre e o outro não, eles acabam se interferindo e o sistema evolui porque os dois existem. Então olha que loucura, você tem os dois Jonas e aquele sistema fica contínuo porque um está alterando a história do outro de maneira que eles ficam contidos naquela situação, presa nesse eterno paradoxo ali que eles fizeram. Então é como se você tivesse duas histórias que são independentes, numa delas o Jonas está morto, na outra ela está vivo, e da mesma maneira que você tem com o gato, ele está, as duas situações estão lá, mas elas estão, uma interagindo com a outra e uma alterando o resultado que vem da outra. Então é, eles não conseguem viver independentemente. Eu vou aproveitar até para explicar um pouquinho que foi um questionamento que as pessoas me fizeram bastante, que era justamente o que eu introduzi, né? Da Cláudia, ela ter morrido, a Cláudia velha, e depois ela aparecer e existir. Ela mesma explica em certo momento falando que ela e a Eva sabiam da questão da brecha do tempo e que ela mandou um eu dela diferente para esse momento em que ela fez todo o estudo dos dois mundos. Então basicamente existiam duas Cláudias em andamento e uma de fato morreu ali na floresta e a outra que foi a que descobriu tudo e encontrou com o Adam aqui no final da série. No mundo A, pelo menos, a gente tem essas duas Cláudias. Vamos lá, você tem o Jonas Verse, Jonas Verse, Marta Verse, Marta Verse, como eu tenho chamado isso nas discussões. Você tem a Cláudia do mundo onde o Jonas não morreu. Você tem a Cláudia do mundo onde o Jonas foi morto pela Marta. Você tem a Cláudia do mundo da Marta, onde o Jonas não morre. Você tem a Cláudia do mundo da Marta, que o Jonas morre. Então você tem essas quatro Cláudias que estão aparecendo interconectadas ali. Algumas podem ter menos resultado ou não. A gente não consegue saber direito qual ela. Mas você, a rigor, teriam quatro Cláudias que poderiam aparecer. Ali você tem, então, que provavelmente você tem uma das Cláudias do mundo do Jonas, que foi morta, e a outra Cláudia do mundo do Jonas, que não morreu, que aparece no final. Porque seriam duas realidades em cada mundo, né? Isso. Então você tem quatro pessoas diferentes. Quatro versões de cada pessoa. É loucura. Mas eu sinto que eles simplificaram um pouquinho também, né? Como se fosse três. Porque eles não mostram como se a Cláudia do mundo B tivesse... Duas versões. É. Não, eles não mostram. Você acha que existe a possibilidade de todos os personagens usarem a sobreposição, ou é só a Cláudia, a Marta e o Jonas? A rigor, pelo que eu entendi na série, todos teriam quatro versões. Alguns desses, as versões não fazem nada diferente. O Urlich, por exemplo, nas duas versões, eles fazem a mesma coisa. Eles não são afetados pela morte ou não do Jonas, até porque o Jonas morre depois do Urlich ter morrido já. A rigor, você teria quatro pra todo mundo, mas muitos deles, pra maior parte dos personagens, todas as versões fazem a mesma coisa. Os que mudam seriam Bartos, seria Cláudia, seria Jonas, seria Marta. Ah, tá. Então, a partir do momento que existe, tipo, uma sobreposição minha, todo mundo duplica a realidade. Basicamente isso. Isso. É como se fossem, é, quatro realidades. É que você tem mundo A, mundo B e duas versões de cada um. Intensificou mais ainda, né? A complexidade da série. É importante também ressaltar, caso alguém tenha dúvida também, do porquê o Adam não consegue, né, matar o filho da Marta, porque ele tá com uma das Martas. Existe a Marta inocente, ela tá com o cabelo comprido e tal, aí ela fica com o Jonas, eles tentam resolver toda a questão do apocalipse, aí ele morre, aí ela corta o cabelo, aí ela seria aquela Marta que salvou ele, né, o visual. Você tem duas Martas, você tem uma que o Bartos tirou e voltou, que o Bartos impede ela de ir na casa do Jonas e salvar ele, e você tem a outra que vai e salva ele. Em alguma Marta nasceu o menino. Mas você tinha comentado sobre o conceito do emaranhamento quântico ser diferente na série, quais que são as diferenças? O emaranhamento quântico é outro fenômeno que pode ser que, na verdade, tem uma ligação pequena com sobreposição, mas ele tá dizendo mais quando você tem duas partículas e uma consegue interferir com a outra de uma maneira meio que fantasmagórica. Então eu posso pegar duas partículas, se eu pegar essa partícula aqui e levar a outra pro outro lado do universo, se eu mexer alguma coisa nessa aqui, eu vou mexer na outra imediatamente e consequentemente. As duas é como se fossem... Elas aparecem ser duas partículas, mas na verdade elas são uma só. Seria como se fosse nesse universo, se você tivesse de um lado a Marta e do outro lado o Jonas, e tudo que acontecesse com o Jonas, imediatamente acontecesse com a Marta, e tudo que acontecesse com a Marta imediatamente acontecesse com o Jonas. Então vamos falar assim, ah, se um morrer o outro morre, se o outro vive, o outro vive. Seria uma coisa assim, isso seria o emaranhamento. Que não é o que eles mostram ali, eles estão querendo dizer de sobreposição. Você acha que talvez eles tenham usado o emaranhamento pra fazer esse espelhamento dos mundos, mas não necessariamente sobre a realidade deles? Ou seria, tipo, querer justificar demais? Não, é... Você até pode pensar que você tá criando dois universos que são emaranhados, como a gente cria duas partículas que são emaranhadas no laboratório. Isso é muito comum, né? Quando no laboratório se cria partículas emaranhadas, elas sempre surgem duas juntas. Que seria o caso ali. Você tem dois universos que foram criados juntos. Mas as consequências disso não me parecem que explicariam, entendeu? O que aconteceu com o resto das consequências. Não me parece que eles estavam utilizando o emaranhamento quântico. Não me parece mais que eles estavam só utilizando sobreposição. Meu chute é realmente que eles só quiseram um termo que é bonito, que chama atenção, e acabaram errando um pouco no conceito. O que, de novo, não é um problema nenhum. É uma série de ficção, não é um livro de física. Então, não é um problema. É muito pra absorver mesmo. Essa temporada, ela é muito intensa. E eu acho que, conforme eles vão colocando mais conceitos, vai ficando um pouquinho mais complexo. Então, fica mais difícil de fazer... Atrelar essas timelines. É, então, talvez isso que pegou um pouco na velocidade. Porque eu acho que a pessoa que não for parar e desenhar as linhas temporais, desenhar as áreas genealógicas, talvez as pessoas percam um pouco desses detalhes na série. Nesse ponto, ela foi muito rápida. Mas, por outro lado, o que transforma ela em ser uma série instigante é que essas coisas você precisa pensar pra entender. Então, eu não sei, eu ouvi a galinha ali. Sim, é o próprio paradoxo da série. Eu acho que ficou claro, deu pra entender o ponto base aí, do que é o emaranhamento quântico e como que a série utilizou em alguns momentos, apesar de ser uma complexidade um pouco maior, né, pra essa temporada. Deixa nos comentários se vocês acham a possibilidade de existir outras realidades, mesmo depois de destruir o novo. Caio, muito obrigada por ter aceito o convite de novo e de novo. Sempre meu prazer, sempre meu prazer. Claro, não esqueçam de conhecer o canal do Caio, caso você esteja em uma caverna de Vindem. Mas o link dele tá aqui na descrição. E também se inscreve aqui no canal. E se você tá numa caverna em Vindem, tome banho. Tome banho. E não serve de chuva. Clica no sininho, clica aí no gostei também, e comentem muito, deixem suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!